Faltando apenas 16 dias para as eleições de outubro, a mesma pergunta que os catarinenses fazem desde o início da campanha permanece sem resposta. Quem, afinal, vai disputar o segundo turno para o governo do Estado de Santa Catarina? Não há pesquisa, análise interna dos partidos e comitês ou avaliação política que revele o horizonte eleitoral bem próximo. Esta é uma eleição totalmente diferente das anteriores aqui no Estado. Primeiro, não há tradicional disputa e até polarização entre duas ou três candidaturas, como aconteceu no século passado e também no século atual. Segundo, dos oito candidatos, pelo menos cinco deles têm condições reais de passagem para o turno decisivo no final de outubro. Terceiro, outra constatação consensual. No cenário atual, não haverá definição no primeiro turno, salvo algum fato absolutamente inesperado e surpreendente. Outro registro político. A vinculação total dos votos para presidente e governo do Estado não deverá repetir o que aconteceu em 2018 aqui em Santa Catarina. Sendo o lado das esquerdas apenas a candidatura de Décio Lima do PT Trabalhadores, com respaldo de mais quatro partidos políticos, na centro-direita são cinco postulantes ao governo, sendo que dois deles fortemente vinculados ao presidente Zair Bolsonaro. Justamente os senadores Jorginho Melo do PL e Esperido Amindo Progressistas. O governador Carlos Moisés, do Republicanos, e o ex-prefeito Jean Loureiro, do União Brasil, também devem receber votos dos bolsonaristas. Até porque o cruzamento de lideranças municipais em relação a partidos políticos está acontecendo em todas as regiões do Estado. Faltando praticamente duas semanas, apenas uma visita entre os presidenciáveis aqui em Santa Catarina está oficialmente confirmada. No próximo domingo, o candidato Lula vai participar de comiço às 10 horas da manhã no Largo da Alfâniga, no Centro Histórico de Florianópolis. Os líderes da frente-esquerda estão com o problema a resolver. Como colocar no mesmo palanque os candidatos ao Senado? Dário Berger, do PSB Socialista, e Afrânio Bopré, do PSOL. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã.